Olá, galerinha, tudo bem? Hoje eu tô gravando outro vídeo com a Helena. Oi! A gente vai gravar o vídeo abrindo nossos ovos. O meu é o rosinha, o dela é o rostinho. Tá. Agora, quem comeu a sobrinho? Você. Não, você que é aniversário antes, né? Tá bom, vai. É, tem um festiculé, tá? Qual festiculé? Acho que tu tem que abrir assim. Tá, achei. Achou? Não, por baixo, por baixo. Por baixo? Por baixo não, é por cima. Não, quem é obra, Duque? O festiculé não tem. Quem é que eu tiro esse plástico? Festiculé não tem embaixo não, só tem na parte de cima. Aqui, ó. Ó. Nossa parte aqui não é festiculé, só essa. Rasgou. Então, rasga mesmo. Rasga nada. Vai rasgar de qualquer jeito. Vai ter que rasgar. Ai, galerinha. Qual vai ser o nosso? Oi. Veio com uma pastilha, um adesivo e o bonequinho surpresa. Qual vai ser o teu bonequinho? Vamos ver. Espera. É aqui. O teu bonequinho. É o chavrinho. Ah, eu também quero. Olha que bonitinho. Ah, eu também quero. Também quero, também quero. Mostra para as pessoas. Para as pessoas. Para a galerinha. Olha, galerinha. É esse negócio. Esse shopping. É esse daqui. É esse do meu. Será qual que vai ser o meu? Ih, agora é a minha vez de gravar o meu. Ah, rasgou. Vamos para a cadeira aqui, Léo. Está bonitinho. Ah, eu não quero de modelo. Eu tirei o negocinho. Tá bom, tá bom. Qual vai ser? Ah, que ele é igual o teu. O que que é? Um telefone. Uhul. Olha, pode botar na mochila. Pode mesmo. Olha, galerinha. A minha já é de saber. Não é bonitinho, meu? Ah, nossas pastilhas. Nossas pastilhas são iguais. Olha, galera. O da Helena é esse do meu aqui. E o meu é esse daqui. Deixa eu ver o que é o seu. Olha, minha figurinha. O último. Aham. O meu é o último. Aham, aham. Pô, imagina quando a gente compra até o fim. Caramba. O meu telefone é muito frio. Queria ter tirado a pipoca. A pipoca é gana? Imagina. Se a gente comprar outros ovos, talvez a gente ganhe. Olha, o batom. Ah, é tão bonitinho. Deixa eu ver se tem algum cachorrinho aqui. Não. Para colecionar. Isso aqui é para colecionar, Helena. Galera, então foi isso. Essas barras de linha. É, a minha figurinha é essa daqui. Qual é a tua figurinha, Helena? Ah, a figurinha da Helena é essa daqui. De pipocaquinha. Então, galera, foi isso. Que é uma figurinha? É. Como é que tira? Ai, já sei. Olha, tem muitas figurinhas aqui. Isso daqui é as figurinhas que a gente pode colecionar. Olha, Helena. Isso daqui é a figurinha? Aham. A gente pode... Não, não sei. Não, porque a gente pode colecionar. Então, Helena, a tua figurinha é essa daqui, ó. Fala. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem grande aqui para mostrar. É, essa daqui. É a mesma que essa daqui. Então, galerinha. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado da gente abrindo nossas coisas. Um beijo. Deixa eu falar alguma coisa. Oi. Tchau. É, então... Acaba o vídeo agora. Vamos fazer o meu aniversário? Hã? Vamos fazer um vídeo depois do meu aniversário? Bora. Aqui, gente. Minha bófa de brigadeiro e docinho. E beijinho. Gente. E um bolo de quatro camadas. Ai, que beijo. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like. E... Compartilhe esse vídeo. Olha. Com muitas outras... Com muitas outras... Com muitas outras... Compartilhe com outras pessoas. E... Se inscreva no canal. Eu queria essa figurinha. Tem um monte de... Um beijo. Um beijo. Tchau.